LATE! Tô aqui no mapa dos inscritos, e se eu não me engano já joguei esse mapa e eu lembro que eu tava de geogênio se não me engano Eu não sei porque... Eu acho que eu gravei, mas eu não postei algum tipo assim Ou então eu gravei, só que a gravação deve ter ficado ruim Ou então o arquivo deu algum erro Eu meio que lembro que eu tinha gravado nesse mapa Talvez foi algum erro de gravação e eu não acabei postando o vídeo Então eu acho que foi isso Então assim, pra falar, a série testando o mapa descrito já está começando E a gente vai começar jogando nesse mapa que é muito zueiro Assim como eu tinha explicado no vídeo que eu não postei, que deu algum erro Esse mapa é uma armadilha Eu já sei como funciona, mas no vídeo anterior eu não sabia como funciona Meio que me dei mal Só que como eu não postei aquele vídeo, eu já joguei nesse mapa Agora eu sei como é que ele funciona Então digamos que eu posso ter uma certa vantagem nesse mapa Bem, nesse mapa é uma armadilha E os melhores braços são justamente o Eugênio e o Gale Porque, tá vendo esses teleportes? Tem um teleporte no meio e tem um teleporte ali no canto do mapa No canto tem outro teleporte Ou seja, é justamente pra fazer meio que uma troagem E meio que você empurrar o seu adversário ou algo do tipo Jogar no teleporte e ele meio que empurrar Mais ou menos assim como funciona Agora eu só vou esperar todo mundo a planca e a gente vai começar Beleza galera, já está começando Nossa, eu nem sabia que tinha caixinha nessa parte Deixa eu só usar o Gale pra poder dar um impulso E pegar essas caixinhas aqui E ficar fortalecido, posso assim dizer Parte lá Ih, já fui pegando minha mola já Pronto Deixa eu só pegar um negocinho aqui Pronto Peguei o que era meu Prontinho Agora sim Vamos escapar Beleza Se não tivesse o Gale Eu tenho certeza que eu ia morrer no Gais Caraca Lagou Lagou tudo aqui no servidor Só vou pegar o Super Ele emprestado aqui Pronto Peguei Só vou recuperar a vida Tá quase lá Só falta mais um golpe Que ele pega o Super Pronto Esse mapa justamente É bom apenas pra trolar Pronto Eu quero trolar alguém Eu já quero trolar alguém Eu só vou ficar meio afastado aqui Primeiro pra trolar Você tem que ativar Eita Atirei errado Pronto Caraca Ele quase me trolou Mas eu tô esperto Eu tô esperto Eu não vou deixar ninguém me trolar Pronto Brigadão Agora eu só vou esperar alguém passar no teleporte E Jogarem pro Gais Caraca Ainda bem que não tinha algum teleporte ali Ainda bem que não tinha Ele tem que ativar Depois de ativar Caraca Eu vou morrer assim Não deu nem pra jogar Aí o que acabou fazendo Erraram Não é assim que trolou alguém Primeiro ativa o teleporte Depois ativado Você vai e faz isso Pronto Já era Assim que uma pessoa é trollada Agora aí Olha lá no canto Olha lá no canto Caraca Foi dois Acabei limando dois na trollagem Eu nem sabia Achei que era só um Olha lá Primeiro você ativa Depois você empurra Isso Muito bem Muito bem Aprendi com o professor Eita Eu vou acabar morrendo aqui Deixa eu só recuperar a vida Boa Trollou geral Ah Eu tô esperto Não vai me trolar tão fácil assim não Eu não vou deixar trollar O aluno trollar o professor É Não tá com ninguém Então tá de boa Por enquanto Calma aí Calma Calma Eita Não vou deixar ninguém Boa Ah Empurrei ele pra outro local Eu nem sei pra onde eu empurro Onde foi Caraca Caraca ele tá vivo Mano Ele tá vivo Velho O outro acabou entrando De trouxa Meio que foi trouxa Tipo que não tinha como ele entrar Aí ele meio que acabou entrando Sem querer Oxê Ah mano Eu fui trollado É Fui trollado É Meio que fui trollado Não percebi direito Eu meio que relaxei Ou eu mesmo me sabotei Talvez né Se você quiser Esse mapa é muito top Eu só vou dar nota na edição Ou pensando melhor Bem que eu posso deixar Vocês que votem nesse mapa Bem Vocês decidem Se esse mapa foi bom ou não Vocês votem no comentário Vocês podem votar E vir com o mapa Pra vocês mais gostarem Comenta bastante Que eu quero ver qual mapa Pra vocês mais gostou Dessa série E isso galera Já estou começando Nesse mapa E esse é o próximo mapa Meio que é uma corrida De 8 bits Eu só me entendi Onde é o final Acho que tem alguma coisa Que é boa Mais ou menos assim Eu acredito Que é a linha de chegada Agora bora começar Que tá muito top Eu quero saber Como é que se joga Esse mapa Eu só sei que vai ter Um monte de gente Trollando na parte Da mola Ou seja Eu quero ser o primeiro Para não ser empurrado E indo pro início E perder a corrida Eu quero ganhar a corrida Então bora começar Só vou esperar Que o mundo Dá pronto Que a gente inicia logo Vai tá pronto Logo Deixa eu dar pausa aqui Ah Nem precisou Então bora iniciar Só sei que eu quero Só sei que eu quero ser o primeiro Já quero iniciar na frente Eu vou se pegar Por quê Nossa ele deu sorte Não tem ninguém aí Pra atrapalhar ele Aqui ó Eu quero trollar ele Aqui ó São da eslizade Mano Eu fui trollado Ah não Será que pode pegar super Eu não li a regra direito Ah de novo Ele andou no meio Espertinho Não aguento mais que trollado Será que pode pegar super Eu não li a regra direito Meio que eu tava tipo Olhando o mapa Explicando Então meio que eu não prestei A atenção no chat Eu não sei quais são as regras Não sei se é pvp Não É corrida E por que eu tô sendo jogado Pra trás Por que não tem ninguém Me empurrando Ah É porque o 8-bit é Ah É porque o 8-bit É lento Oxi É pvp Ah mano Qual foi É pvp Sério Isso Ele me eliminou Antes de que esse mapa Esse mapa não é uma corrida O problema é que o 8-bit é muito 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 Lento Eu não acredito que ele é jogado na mola Só porque ele é tão lento assim Pelo que eu sei Acho que tem que andar em zigue-zague Pra poder ficar pago Esse mapa Ele é muito difícil Eu não posso passar nem no nível 1 Eu vou tentar fazer mais minigames desse tipo Agora bora pra 5 Na partida aqui Essa eu não posso nem que você não é mais fácil Na partida Todo mundo se eliminou E não jogou diante na corrida Eu acho que pode pegar o super Eu vi uma pessoa Pega no super Então pode pegar Como eu não sou o dono Então praticamente Eu não sei mais ou menos As regras Essas regras É de acordo com o dono do mapa Agora eu só bora Esperar todo mundo Pronto Que a gente inicia novamente Beleza galera Tá começando E pelo que eu entendi E pelo que eu entendi Aquela pessoa que eliminou todo mundo Virou bot Ou seja Não foi ele Foi o bot Que acabou eliminando todo mundo Não é por ter O olhar das regras É por ter aproveitado a chance E ter olhado as regras Do mapa Ah mano De novo Não sei se pode pegar Super Pronto Vem pra cá Agora vem pra cá Agora vem pra cá Agora vem pra cá De novo Esse impulso Que eu entendi agora Porque eu não gosto Do mapa de mola É difícil É difícil demais Olha o gás Olha o gás chegando Olha o gás Eu vou pegar a super aqui Com alguém Oi meu amigo Eu passo super Caraca Caraca Eu hein Eita Travou tudo Ah mano Poxa Olha pra ir onde eu tô Nada Essa velocidade Que eu peguei aqui Aí 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 Passei da primeira fase O servidor Toda hora trava Pronto Eu vou ganhar Eu vou ganhar Tô sentindo que eu posso ganhar ainda Agora é só andar Ah Tem mais uma pessoa na frente Não acredito Que tem mais uma pessoa Ali na frente Agora vai Isso De boa Eu quero trollar alguém Eu quero trollar Quando ele passar Eu vou te botar o teleporte Ah mano Ele passou no cantinho Ele passou no canto Mas pelo menos Não vai passar na minha frente não Ali ó Eu vou ganhar Vou ganhar E agora Agora tem que vir por aqui Corre 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 Eita Travou Eita Eita Ah tem que andar pra cima Ou pra baixo Pra cima Mas pra baixo Não Pra baixo Pro lado Pra baixo Pro lado Pra baixo Pro lado Prontinho E agora Ah mano O cara atirou em mim Mano Lugais Não dava pra ganhar não Eu perdi muito Eu perdi muito Muito Tempo Ali Na próxima Eu pego o super E vou tentar Correr Mais um pouquinho Eu quero ganhar Nesse mapa Eu vou ganhar Nesse mapa Eu quero ganhar Nesse mapa Eu gostei Eu não sabia Como era Essa corrida Eu vou tentar Fazer um minigame Desse tipo Que eu achei divertido Tipo uma Olimpíada De 8 bits É Acho que todo mundo Tem 8 bits Então eu posso fazer É Vai ser um bom Minigame E na próxima Eu faço Pronto galera Mais uma partida Começando E eu tô aqui Mais uma vez Com o objetivo De te ganhar Sério Mas eu quero muito Ganhar nesse mapa Eu vou aqui Vem eu Ah Não vou punir Não 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 Quero ganhar Pronto Eita Tá todo mundo Pulando Esse mapa é muito Troll Opa Isso de novo 8 bits É muito lerdo Eu acho que 8 bits Nem deve Tá em 5 Aliás Não Tá em 5 Pronto Pegue o super Agora eu vou poder Passar com facilidade Pronto 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 Ali Corre 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 Eita Perdi tudo Eita Eita Boa Boa Ah mano Não me ilumina não Pronto Boa Quase morreu Mas fui Caraca O negócio Foi teleportado E ele foi teleportado Junto Caraca Tá vivo Parabéns Sobreviveu no gás Ou foi Outra coisa Mano Eu vou morrer assim Deixa eu usar a velocidade Corre 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 Só dá no pé Pra frente Pra baixo Pra frente Pra baixo Pra frente Pra baixo Eita Ganhei É Ganhei Todo mundo Usou a velocidade Consegui ganhar É Todo mundo É Vecindou No mapa Eita Tá começando Mata-mata Aqui Ah mano Assim é o vale Mas todo mundo É vecindou Todo mundo Ganhou E tanto é de boa Nesse mapa Acho que Ninguém perdeu Se eu não me engano Eu gostei desse mapa Agora bora pro próximo Caraca Tem animação de vitória Que legal E isso galera Esse é o último mapa Da série de hoje Nesse mapa Que ele fez É pedra Queimada Mentira Esse mapa Já do Brawl Tá já Eu só ouvi Comando Esse mapa Ah mano Que legal Parece até um pikachu Sério Parece um pikachu Mesmo Gostei desse mapa Tá falta Como completar um pouquinho É sério Parece um pokémon Tipo assim Sério Parece muito Um pokémon Tem as orelhinhas Tem sei lá Um braço Uma perna Sei lá Parece um pokémon Deixa eu ver Que o Brawl Eu posso jogar Nesse modo Deixa eu escolher Um Será que é PVP Eu esqueci de perguntar Se é PVP Vou perguntar Se é PVP E já já De inicia Beleza galera A partir já tá em cima E pelo que vi O melhor Brawl Pra esse modo É a Piper Não sei se tem caixa Ali já vi um É PVP Pra falar a verdade Então eu já sei Que eu vou ficar aqui Uma boa arena Eu vou ficar na moita Ou seja Na moita Vai que o gamepeg Desprevenido Então A melhor chance Aqui é ficar no meio Vou lançar A próxima A moita Prestar atenção Aí depois eu finalizo Com acessório E é top demais Eita Ah pensei que eu tenho um tiro aqui Eu pensei que alguém Tava bichando ali na moita Já podia me atirar Boa Quase me acertou Se eu acertar Já foi Boa Acertou Escapou do acessório O acessório é quase infalível Escapar Boa Caraca Eu quase ativava Coisinha Essa eu não tinha visto Eu tava com o dedo em cima Da baita Eu não tinha visto não Caraca Eu quase não tinha visto isso Ih Eu nem voltei Na próxima eu volto Eita Ae Chegou Vamos ver Só tem essas pessoas vivas Hum Tem o que só ficou ali No quietinho Só teve um que ficou ali No quietinho Na grama Nem se mexeu O mapa todo Eu morri Porque Tipo Eu não tinha visto Meu dedo Eu tava em cima da baita Eu tava jogando de mau jeito Eu não tava jogando Do jeito certo Era pra Era pra Ter Não tava jogando Do jeito certo Bora ver Quem vai ganhar Eita É só finalizar agora Tá fácil Um minigame Só de baita Acho que dá bom Acho que todo mundo Tem a baita Ela é épica Nossa O BZ Quase Eita Quem vai ser o primeiro Boa Eu ia fazer isso Mas não deu tempo Quem vai ser Quem vai ser É da camuca Cama não É uma guerra infinita O guerra já tá chegando Tá acercando já Eita Eita Uniram As duas Vamos pegar a pipe Azul Vamos ver as lutas Pipe Eita Agora é decisiva A final Agora tá mais fácil Se tiver acessório É GG É só dar um tiro E depois finalizar Vai lá Nada Boa Agora finaliza Não Finaliza de alto farinha Não Vai Boa Jogou bem Já sabemos Quem é o vencedor Então galera Essa foi a série Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau